Música Música Hoje a vida só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Ó que casa vazia, não sei mais ser oito eu perdi Depois que eu também me lembro Você acha que só o molhado está jovem no espelho Parece um verdadeiro, não é um verdadeiro Sem dinheiro voltar a beber, não é sorte de desistir Eu vou na minha hora, eu não sou um voto Sem dinheiro voltar a beber